Olá, boa noite. Nas garras do leão, mais de 2 milhões de gaúchos devem entregar a declaração do imposto de renda neste ano. No panorama de hoje, nós vamos dar dicas para evitar sustos ao acertar as contas com a Receita Federal. Veja também, justiça define que acusados pelo incêndio na Boate Kiss não vão a júri popular. A Prefeitura da Capital apresenta a proposta que pode reduzir aumento no preço da passagem de ônibus. E os gols do Inter contra o Cianorte pela Copa do Brasil. O Tribunal de Justiça do Estado negou o recurso do Ministério Público para reverter a decisão que suspendeu o julgamento popular dos 4 réus do processo do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. A sessão ocorreu nesta tarde e foi tumultuada com discussão entre as partes. A defesa vai recorrer a instâncias superiores. A decisão dos desembargadores foi unânime e os réus vão ser julgados em primeiro grau por um juiz de Santa Maria, sem a participação da comunidade. O resultado causou a indignação dos familiares das vítimas da Boate Kiss que acompanhavam a sessão. Vamos sair, pessoal. Acho que acabou. Nós não viajamos 3 anos para fazer esse tipo de expressão na boca de pessoas que estudaram tanto para fazerem a dita justiça. Isso é uma atitude vergonhosa. Com a foto da filha Andriele na camiseta, Ligiane pede justiça para que novos casos não aconteçam. A gente só quer o quê? Que não aconteça com teu filho, com teu sobrinho, seja com quem for. As pessoas não estão entendendo ainda a importância do que a gente está fazendo disso. Porque podia ser como, né? Eu estar em casa de braço cruzado, eu perdi minha filha, eu vivi meu luto, como se não tivesse acontecido. Mas não, a gente está aqui botando a cara a tapa. Cada vez que tem que vir a Porto Alegre, a gente vem, a gente está firme. Porque como sempre a gente fala, a minha filha não nasceu em vão, ela não morreu em vão. Então a gente vai honrar, nem que seja a morte deles. O sentimento é de inconformidade, porque a gente vê que cada vez mais a ganância e a impunidade vence. Todos os dias batem a nossa porta, a ganância e a impunidade. E isso desrespeita o nosso direito de cidadão, o meu direito de mãe de ter minha filha do meu lado. O Ministério Público e a defesa dos familiares vão recorrer da decisão. Eu entendo que a competência é constitucional, é do júri. Hoje existe isso reconhecido em toda a jurisprudência nacional, que na dúvida, em outros julgados neste tribunal de justiça, na dúvida vai para o júri e cabe à sociedade decidir. Eu acho que hoje aqui, pela essa interpretação que foi feita e que temos que respeitar, porque é uma interpretação judicial, mas não nos tira o direito de seguir adiante e não ser taxado de má fé quando se interpõe recurso. As pessoas que utilizam o recurso é porque está na lei. Se o Ministério Público utilizou a assistência, vai utilizar, nós vamos ao STJ e ao STF. A tragédia da Boate Kiss completou 5 anos em 27 de janeiro e tirou a vida de 242 pessoas e deixou mais 636 feridas. E um projeto da Prefeitura pode reduzir o aumento no preço da passagem de ônibus de Porto Alegre. Até o final da próxima semana, o Conselho Municipal de Transportes vai definir o reajuste na tarifa. Os usuários reclamam da elevação. Vai pesar no bolso de todo mundo. O salário é muito pouco para muito aumento de passagem. Besta qualidade, os ônibus sucateados, mal conservados. Então, não justificaria agora aumentar a passagem. O novo valor da tarifa de ônibus ainda é analisado pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos. Até a próxima sexta-feira, a entidade deve se manifestar sobre o cálculo tarifário, cabendo ao prefeito a decisão sobre o aumento. Se depender da Associação dos Transportadores de Passageiros, os atuais R$ 4,05 passariam a R$ 4,54. O diretor executivo da IPTC afirma que o grande vilão do reajuste é o número de isenções concedidas. Não existe crise para quem não paga, só existe crise para quem paga. Então, percentualmente, o número de isenções fica muito alto. Porto Alegre é a capital recorde no Brasil. Ela está com 36% de isenção, o dobro da média nacional. Isso corresponde que a cada três pessoas que andam de ônibus, duas estão pagando 50% a mais para uma terceira andar de graça. O que também influencia o valor é o fato de muitos pagantes terem deixado de utilizar o transporte público. Conforme o contrato de prestação de serviço, a ATP deveria transportar por mês quase 18 milhões de passageiros. Mas em todo o ano passado, o número mensal de usuários não chegou a 15 milhões. Outra proposta do executivo prevê um aumento mais brando, em que a passagem passe a valer R$ 4,49. Só que a proposta vem acompanhada de um projeto que pode reduzir a passagem a quase R$ 4. Outras alternativas, uma delas é a revisão da gratuidade da segunda passagem, que hoje é gratuita de ser cobrada 50%. Isso reduziria a passagem em R$ 0,20. E também a perspectiva de, no caso de aprovação dos projetos de lei, lá na Câmara de Vereadores, que haja a aplicação imediata do desconto. Porque a gente teve o ok das empresas de ônibus de que seja aplicado imediatamente. Então, todos os outros demais projetos que estão lá na Câmara de Vereadores, caso aprovados, imediatamente caia a tarifa e nós podemos chegar a um valor de R$ 4. Apesar de não haver uma data prevista para que o prefeito se manifeste sobre o valor, normalmente a decisão do executivo é divulgada logo após o relatório do Conselho. O Rio Grande do Sul abriu 17.700 vagas formais de emprego em janeiro. É o melhor resultado para o período desde 2013. Conforme o Ministério do Trabalho, a agropecuária foi a principal responsável pelo bom desempenho, com a abertura de 7.400 postos com carteira assinada. Outros 7.300 postos foram abertos na indústria, com destaque para o setor calçadista. E três bancos foram assaltados no interior do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O primeiro ataque foi em Piratini, no sul do estado, quando criminosos explodiram um caixa eletrônico do Banrisul. Em Braga, no noroeste gaúcho, quatro homens armados levaram o dinheiro dos caixas de uma agência do Banrisul. Mas o caso mais dramático aconteceu em Três Palmeiras, na região norte. O assalto em Três Palmeiras aconteceu no final da manhã. Cinco criminosos, fortemente armados, entraram numa agência do Banco do Brasil. Durante o ataque, formaram um cordão humano com reféns. Eles também incendiaram um veículo. Vídeos e fotos da ação foram colocados nas redes sociais por testemunhas do ataque. A quadrilha fugiu em uma caminhonete branca, abandonada mais tarde, numa estrada de chão. A Brigada Militar montou barreiras na região. O valor levado da agência bancária não foi divulgado. Oito pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito, receptação e tráfico de drogas durante a Operação Estatuto, que mobilizou diferentes polícias em Santa Maria, na região central do estado. Também foram apreendidas várias armas, cartuchos de diversos calibres, galos de rinha, pássaros silvestres mantidos em cativeiro, drogas, dinheiro e celulares. Operação Noturna. Em Lajeado, no Vale do Taquari, a polícia apreendeu dois homens em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com a dupla, foram encontrados 89 comprimidos de vários tipos de êxtase. O foco da Operação Noturna é a retirada de drogas e suspeitos de tráfico do ambiente ou da rota para festas noturnas, especialmente raves. O Tribunal de Contas do Estado determinou a suspensão do concurso público da Brigada Militar. Segundo o TCE, o pagamento da inscrição exclusivamente no Banrisul caracteriza restrição ao livre acesso aos cargos públicos. O Tribunal também quer a exclusão do item do edital que não estabelece limite de idade para os candidatos militares estaduais. Para os demais candidatos, o limite é de 29 anos. E ainda hoje, os gols de Inter e Cianorte pela Copa do Brasil. E depois do intervalo, as dicas para evitar erros na entrega da Declaração do Imposto de Renda. É daqui a pouco. E atenção, hein? Já está aberto o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2018. O documento deve ser encaminhado à Receita na plataforma digital até o fim de abril. Confira alguns detalhes e novidades sobre o procedimento na reportagem da TV Univates. Já está liberado o programa para declarar o Imposto de Renda de 2018. Isso vale para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,00, com R$ 0,70,00 em 2017. Também a posse de bens com valor superior a R$ 300 mil e alguns rendimentos da atividade rural que levam a limites que precisam fazer a Declaração do Imposto de Renda. O processo de envio do documento é feito pelo programa da Receita Federal. Hoje tem três maneiras de fazer a Declaração do Imposto de Renda. Através do programa, online a Receita, através de computador e através dos dispositivos móveis. O importante é, talvez, buscar junto aos fornecedores, junto aos seus correspondentes, as informações que eles colocaram nas informações da DMED, da DIMOB, buscar esses correspondentes aí. Quem possui prédios alugados ou vendimento de aluguel, pegar as informações com as locadoras ou então montar um demonstrativo com esses rendimentos mês a mês. De 2017 para 2018, algumas exigências mudaram. Abriram algumas alterações com relação à Declaração de Bens, onde abriram campos que podem ser colocados mais informações abertas. Antes você declarava os bens de forma corrida, lá na descrição, e agora tem alguns campos específicos, como data de aquisição, valor de aquisição, em campos específicos. E a exigência, neste ano, de que os dependentes, acima de oito anos, tenham um CPF informado na Declaração. A informação que se tem é que, a partir do próximo ano, todos os dependentes e dependentes da idade deverão ter CPF informado na Declaração de Renda. O prazo de entrega da Declaração vai até 30 de abril. A multa para o contribuinte que não fizer ela ou entregar fora do prazo vai ser de, no mínimo, 165 reais. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, vão receber mais cedo as restituições do Imposto de Renda, se tiverem direito a ela. Idosos, portadores de doença grave, deficientes físicos ou mentais, têm prioridade. As restituições vão começar a ser pagas em junho e seguem até dezembro. E agora, já assistimos a reportagem, vamos conversar aqui no estúdio com o conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, Evanir Aguiar dos Santos. Vamos tirar algumas dúvidas. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Bom, vamos começar, então, com a lista do que é necessário na hora da declaração, né? A lista de documentos. Muito bem. A primeira sugestão que eu dou é que se tenha em mão a declaração entregue no ano anterior. Porque essa declaração, ela será a base para buscar todos aqueles documentos, para complementar as mudanças, principalmente, que tiveram para este ano de 2017. Então, a primeira coisa... Todos os ritmos. Porque isso é um grande erro. Busque sempre em fontes oficiais, sendo bancos, imobiliárias, os médicos com os informes deles, fontes pagadoras, assalariados, previdência social. Basicamente, são esses documentos, tratos bancários, informes de bens adquiridos, tendo o maior número completo de informações. E além de quem recebeu acima de R$ 28.559, quem mais deve declarar? Bem, quem teve rendimento isento, não tributável, acima de R$ 40.000. Ano passado, tivemos evento do saque do FGTS nativo. É um exemplo, quem teve mais de R$ 40.000 está obrigado a fazer a declaração este ano. Quem teve ganho de capital na venda de imóveis, quem fez operações em bolsa, o produtor rural, acima de R$ 142.000, alguns quebrados. Quem teve bens, acima de R$ 300.000 até 31 de dezembro do ano passado. Então, são uma série de outras regras, não apenas os R$ 28.500 e poucos, que levam à obrigatoriedade da declaração. E nesse ano não precisa instalar o programa Receita, né? Da Receita. Isso. O programa Receita Net, né? Receita Net. Desde o ano de 2017 já está dispensado. O próprio programa gerador PGD, ele já traz consigo o próprio Receita Net. E este ano tem mais novidades. Ele vai permitir gerar o DARF das cotas no próprio programa. Então, não precisa ir em outras fontes para gerar este DARF. Certo. Vamos entrar, então, nas novidades desse ano, né? Que são algumas. Começando, então, já que estamos falando, já que eu te fiz essa pergunta agora, né? Primeiro que vai ser possível retificar as declarações enviadas por meio de dispositivos móveis, enfim. Sim, é. Essa é uma novidade. Agora tem uma mudança no dispositivo, esse liberado lá no ECAQ, para que se utilize o smartphone, os tablets ou computadores para fazer a retificação da declaração. Então, isso é uma das novidades. Perfeito. Vamos fazer uma pequena pausa aqui na entrevista, que dúvida não falta, né? Para ver as dicas da Receita Federal que podem evitar a malha fina. Olha só. O superintendente adjunto da Receita Federal no Estado, Ademir Gomes de Oliveira, esteve ontem no Frente a Frente da TVE, falando sobre as novidades na declaração do imposto de renda. O programa pode ser acessado no YouTube, na página da TVE-RS. Ele destacou o ranking dos contribuintes que hoje caem na malha fina. Em torno de 24% a omissão de rendimentos. É o rendimento que eu falei do dependente, rendimento de um aluguel que ele tem num imóvel XY, às vezes um trabalho assalariado que ele trabalha em dois tipos de trabalho, durante a noite pode ser professor, enfim, ele não faz aquela declaração. Então, a omissão de rendimentos nós temos em torno de 24. Em torno de 12%, vamos dizer assim, seria despesas médicas. Despesa médica que ele colocou e às vezes nem é erro dele. Pode ser que o profissional não esteja informado para nós. O programa de preenchimento da declaração é sempre atualizado. Neste ano, vai ter novos campos para incluir informações ainda não obrigatórias, como o código renavã do veículo e dados dos imóveis. Vai poder transmitir a declaração sem baixar o Receita Net. E também vai gerar todas as guias de pagamento, já calculando atrasos ou os juros nas parcelas. Além de mais amigável o acesso, o programa quer ajudar o contribuinte a evitar erros. Ele vai dando todas as informações necessárias, apontando se é erro ou é aviso, apontando o que ele tem que corrigir. Inclusive, eu aproveito essa oportunidade, aquele contribuinte caiu na malha por um erro que ele teve, um aviso que deu e ele não se cuidou e enviou mesmo assim, porque o sistema aceita. Ele pode acompanhar a sua declaração. Tá aí, seguimos aqui no estúdio com o conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, esclarecendo as dúvidas. Estávamos falando das novidades desse ano, já falamos a primeira, vamos à segunda e a terceira. A segunda é uma novidade bem importante, que é as pessoas que tinham em 31 de dezembro de 2017, oito anos, estão obrigadas a ter o CPF para poder ser informado agora na declaração. Então é fácil obter na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, nos Correios, então há ainda a possibilidade de retificar. A outra novidade é que a partir deste ano, este ano é facultativo, ano que vem vai ser obrigatório, é informações sobre bens, imóveis, automóveis, então são informações que vão ser obrigatórias a partir do ano que vem, este ano é facultativo. Certo, e a questão do Uber? Bom, tem essa novidade, não é que agora é uma profissão que está muito em alta, a partir deste ano principalmente, então o Uber tem que ter cuidado, tem uma legislação específica que é o transporte de passageiros, não é que determina que é um contribuinte obrigatório mensal, pela renda mensal, sobre 60% da renda bruta que ele obtiver na sua atividade como motorista autônomo. Certo, reforçando então que a declaração pode ser feita de três formas, não é? Sim, pelo computador, tablet e também tem a declaração pré-preenchida diretamente no site da Receita Federal para quem tem o certificado digital pode fazer a declaração pré-preenchida. Perfeito, e para fechar, a restituição começa a ser paga quando? Os prazos? Dezesseis de junho e vai até aproximadamente quinze de dezembro, são sete cotas que vão ser corrigidas pela Selic a partir de maio então. Está ótimo. Muito obrigada pela sua presença, esclarecemos aí. Em tempo recorde, várias dúvidas. E a Receita Federal informou hoje que o primeiro lote de restituições do imposto de renda vai ser pago no dia quinze de junho. O critério fundamental é a ordem de entrega das declarações. Terão prioridade os contribuintes idosos, os portadores de deficiência e os que possuem renda de magistério. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este final de semana. E ainda, os gols da vitória do Inter contra o Cianorte pela Copa do Brasil, a gente mostra em instantes. O Ministério da Integração Nacional liberou repasse de um milhão e setecentos mil reais para municípios gaúchos atingidos por desastres naturais. Foram beneficiadas as prefeituras de Frederico Westphalen, Cambará do Sul e São Francisco de Paula, atingida por um tornado no ano passado. Vamos ver então como estará o tempo amanhã e no domingo no Estado, aqui no Mapa. O fim de semana será de tempo firme só na campanha e na fronteira oeste. Para quem vai para a praia, pancadas rápidas de chuva no sábado e no domingo no litoral norte. No litoral sul, o sábado será de sol com algumas nuvens e no domingo pode chover. Na capital, nas missões e no norte, períodos de sol alternam com pancadas de chuva durante todo o fim de semana. E como é que ficam as temperaturas? Em Porto Alegre, elas seguem as mesmas dos últimos dias, variando entre 21 e 31 graus. Entre a Mandaí, o dia inicia com 23 graus e à tarde os termômetros marcam 29. No litoral sul, mínima de 19 e máxima de 28 graus em Rio Grande. Começamos o esporte falando de Copa do Brasil. O Inter venceu o Cianorte no Beira-Rio e encaminhou a vaga para a próxima fase da competição. Jogando no Beira-Rio no primeiro tempo, o Inter perdeu várias chances de gol. Os gols só aconteceram na segunda etapa. Depois do cruzamento de Marcinho, Iago marcou 1 a 0 para o Inter aos 7 minutos do segundo tempo. Aos 21, Edenilson marcou o segundo gol colorado e definiu o placar. Inter 2, Cianorte 0. A partida de volta vai ser na cidade de Cianorte, no interior paranaense, no dia 14 deste mês. O Inter pode perder por um gol de diferença que garante a vaga. E a décima rodada do Gauchão já teve um resultado em agolhada do Inter contra o São José por 4 a 0 em partida antecipada. Outros cinco jogos completam a rodada. Duas partidas serão disputadas hoje em Ijuí, às 8 da noite, tem São Luís e Cruzeiro. Às 9 e meia, o Novo Hamburgo, em casa, precisa vencer o Brasil para espantar o fantasma do rebaixamento. Amanhã, às 6 da tarde, em Santa Cruz, tem Avenida e Caxias. No domingo, dois jogos, às 5 da tarde. Juventude Grêmio, em Caxias, e São Paulo contra o Veranópolis, em Rio Grande. Já a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho começa neste fim de semana. Em Erechinho, Ipiranga está pronto para enfrentar o esportivo. A reportagem é da nossa parceira, TV Bom Dia. Por aqui está tudo pronto para a bola rolar. Grama parada, marcação pintada, banco de reservas novinho. Chegou a hora do Ipiranga, após um ano difícil com o rebaixamento e as eliminações, voltar aos gramados com um só objetivo, retornar à elite do futebol. É, mas para conquistar este objetivo, o Canarinho aqui de Erechinho vai precisar muito do apoio da torcida, que terá que entender uma equipe com muitas caras novas, mas com grandes jogadores. Um dos principais nomes da equipe é o zagueiro Simon, que já passou por times como Grêmio e Figueirense, e até mesmo a Seleção Brasileira. Uma equipe boa, bastante jovem, bastante juventude, a nossa equipe tem uma vitalidade muito grande. Neste ano, a fórmula de disputa vai se manter a mesma de 2017, onde os 16 participantes são divididos em duas chaves, em que há o enfrentamento em turno e retorno. Os quatro primeiros colocados de cada chave se classificam para a fase de mata-mata. O Ipiranga está na chave B, junto com o União Frederiquense, o Brasil de Farroupilha, o Esportivo, o Tupi, Passo Fundo, Glória e Igrejinha. Já na outra chave estão Aimoré, Lajeadense, Guarani, Internacional, Pelotas, São Gabriel, Santa Cruz e o Bagé. A expectativa da comissão e dos jogadores, eu sei que também é a mesma que o torcedor espera, né? Se tratando de uma estreia de campeonato, divisão de acesso e diante do nosso torcedor, muito importante arrancar com vitória, com os três pontos. E o Lajeadense também treina forte e prestar bem na divisão de acesso. A nossa parceira no Vale do Taquari, TV Univates, foi conferir. A garoa da manhã de hoje não foi empecilho para os comandados do técnico Daniel Franco. Além do treino de hoje, o elenco trabalhou ontem dois períodos para acertar os últimos detalhes para o confronto de domingo. Iniciamos os trabalhos dia 13 de janeiro. O grupo se apresentou muito bem nesse período. Fizemos bons jogos preparatórios, onde a equipe mostrou uma evolução muito grande. E agora é esperar a competição efetivamente começar e corresponder a toda essa expectativa no decorrer dos jogos. Depois de cerca de 50 dias de preparação, chegou o momento de colocar em prática as ideias passadas pelo treinador nos trabalhos, jogos, treinos e amistosos. O time de Lajado estreia contra o Pelotas na Arena Alviazul, domingo às seis da tarde. E nós encerramos falando de cultura. O espetáculo Infusion Flamenco e Sul América tem estreia nacional hoje no Teatro do Sesc de Passo Fundo, no norte do estado. A UPF TV, nossa parceira na região, foi acompanhar o ensaio. O espetáculo Infusion Flamenco e Sul América foi ideia do João Silveira, coreógrafo e pesquisador. João, que também é conhecido como John Gaúcho, dança com bolhadeiras e é sapateador renomado com mais de 4 mil apresentações no currículo, dentro do Brasil e também no exterior. Ele teve a ideia quando viu uma apresentação da Letícia com o Pablo. Na verdade, eu tive a ideia ao encontrar o Pablo Vares tocando o violão. Nós temos um amigo em comum que nos apresentou e disse que a gente deveria fazer algo junto. E acabamos, nesse dia ele se apresentou com a Letícia e eu disse, nossa, isso dá um espetáculo. A partir da força da música flamenca, que tem no violão uma característica própria, o espetáculo Infusion é uma mistura de ritmos, épocas e identidades. Tem no flamenco, no sul da Espanha, sua marca, mas carrega também as coreografias e ritmos do Cone Sul da América. Quem vai interpretar as canções e mostrar o lado cênico do espetáculo é a atriz Letícia Spiller. O repertório do espetáculo vai ter um toque brasileiro, mas claro, com muita ênfase na língua espanhola. Tem essa música malagueinha, salerosa, que é muito antiga, que é mexicana. Temos de um espanhol que é Dor Cruces, que também é uma música muito, muito antiga. Temos Secos e Molhados, temos Vitor Ramil, que, poxa, essa canção linda que eu não conhecia, chamada Semeadura, que foi a ideia do João, trazê-la, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Com a estreia nacional hoje, o espetáculo tem data para começar, mas não tem prazo para terminar. Ele vai seguir, enquanto tiver gente interessada em assistir. Eu achei muito legal a gente estrear no Sul, eu adoro estrear no Sul. Não é a primeira vez que eu estreio no Sul, eu acho que é sempre um bom presságio, sabe? É sempre uma coisa positiva para mim. Não é isso, eu acho que estrear aqui no Sul vai ser um abre-portas aí para outros lugares também. E é nesse clima de Flamenco que nós encerramos o Panorama de hoje. Um bom final de semana e até segunda-feira. Um bom final de semana e até segunda-feira. Um bom final de semana e até segunda-feira.